salve salve galera mais um vídeozinho para o canal alisson motovlog diretamente de fortaleza ceará galera para quem não me conhece eu sou alisson sou motovlog de fortaleza filmo as ruas aqui da cidade filmo o estado do ceará faço um bocado de coisa então se você não é inscrito já se inscreve e se você é inscrito deixa o like para fortalecer bora passar galera uma hora da tarde aqui em fortaleza tá aquele sol de rachar tô todo de manga aqui né para se proteger do sol senão os braços fica preto né todo motociclista assim né o corpo é de ancor ombro é de outra cor e o braço é escuro por causa do sol né foda a única coisa que fica desprotegida que as mãos mas quando o sol tá muito quente mal chega em casa a mão tá toda preta queimada do sol aí fica o braço de uma cor ea mão doutor braço napolitano que chama galera tô indo lá na minha faculdade hoje é sexta-feira sinal da fechada abriu hoje é sexta-feira alto indo lá só pra deixar um papel lá um trabalho aí tô indo só lá deixar rapidinho aí vou voltar galera tá foda morar aqui em fortaleza ó violência a grande demais uma muitas mortes muitas chacinas recentemente né teve a chacina lá do benfica bairro benfica que é um bairro aqui de fortaleza bem conhecido onde eu já passei muito lá sempre estudei lá é muito foda viu sem morar aqui em fortaleza tá cada vez mais perigoso eu fiquei sabendo hoje galera que infelizmente um companheiro motovlog aqui do ceará ele era lá de são gonçalo eu acho que era de nilson de ilson eu não conheci o canal dele o que é muito canal né eu não conheci e fiquei sabendo infelizmente que o cara foi vítima da violência aqui no nosso estado ele por volta do meio dia né ele tinha ido almoçar aí quando tava voltando pro trabalho dois elementos tentaram fazer um assalto a ele infelizmente ele foi baleado e acabou falecendo e realmente é muito triste né um quando companheiro motociclista motovlog acontece uma fatalidade mesmo que você não conheça pessoalmente eu nunca tinha conhecido daquela sensação ruim né mas é isso aí né na vida bola pra frente infelizmente existe muitas pessoas ruins no mundo a gente que faz mal ao próximo só em você ser um cidadão de bem trabalhador não mexer com ninguém isso já é motivo para as pessoas te matavam infelizmente mesmo que você não faça parte da vagabundagem você tá correndo risco né e como motociclista você tá sempre exposto nas ruas e é mais difícil ainda antigamente quando morreu uma pessoa aqui as pessoas eram espanto danado agora quando morre uma pessoa é só mais um tanto faz tanto fez aí agora tá a onda das chacinas né de primeiro que eu tinha uma chacina era um mês de luto as pessoas falando agora quando acontece uma chacina é só mais uma não faz diferença tá entendendo cada vez a cada vez mais as pessoas estão acostumadas com a violência e a gente não pode se acostumar com a violência não pode dizer a morreu um ali a foi só mais um a gente tem que buscar né buscar se indignar com isso né isso nunca vai ser uma coisa normal se você achar que isso é uma coisa normal a gente é lascada felizmente na nosso país as leis são frouxas os nossos governantes não estão nem aí só estão preocupados em ganhar nosso dinheiro a polícia a polícia refém muita gente defende vagabundo e é contra a polícia acontece muito isso gente defender vagabundo e ser contra a polícia recentemente né morreu até uma vereadora lá do pessoal né uma vereadora lá no rio de janeiro militante de esquerda do mesmo tipo de gente que defende vagabundo né só que agora estão querendo punir os criminosos né só quando morre um deles mas quando morre um cidadão de bem né assim eles fazem defender o estrupador o vagabundo tá entendendo eu não sei se entra aqui ó mano acho que é na próxima o pessoal de esquerda né esses partidos quando morre um vagabundo morre não quando o vagabundo mata o cidadão né eles vão lá defender o negócio de direitos humanos né só o que tem exemplos né de vagabundo estrupador ser tratado ser melhor tratado do que o cidadão de bem quando morre um cidadão ninguém vai lá na família pra perguntar se tá bem né direitos humanos mas quando é o vagabundo tem direito a psicólogo tem direito a advogado tudo bancado por esse pessoal dos direitos humanos né aí quando acontece com alguma coisa com deles eles ficam achando ruim né mas não são eles que defendem vagabundo a verdade tem que ser dito né galera acho que vamos dobrar aqui ó eu mesmo aqui ó tô mudando a rota porque tô achando a outra rota de muito perigosa tô mudando por outra rota pra variar né porque é uma questão pra segurança você não pode caraca meu irmão boa fechada ah não dá pra drogar aqui é uma questão de segurança né você tem que ficar sempre variando as suas rotas porque você indo sempre pelo mesmo caminho as pessoas ficam te vigiando né já sabe o horário que você passa tá ligado ah os caras quer roubar um ateneiro aí não tem um ateneiro que passa todo dia aqui meio dia em ponto todo dia passa aqui aí os caras ficam te esperando né tá entendendo então é bom né você variar eu mesmo por precaução minha família eu nem abro o portão de casa eu peço pra alguém da minha família quando eu chego eu só buzina buzino a pessoa abre e eu entro pra dentro porque se eu for descer da moto abrir o portão já é um um vacilo que pode o vagabundo vem assaltar né na hora que eu tô abrindo o portão então a dica que eu dou pra vocês também né pra questão de assalto variar sempre suas rotas variar o horário que você chega e sai de casa né tá entendendo a gente não pode dar vacilo pra vagabundo não mano porque a gente como cidadão de bem a gente relaxa né a gente não não fica ligado 100% do dia toda hora ligado prestando atenção na vagabundagem mas quem é vagabundo mano os caras passam o dia de olho só esperando uma pessoa dar o vacilo pra eles dar o bote tá entendendo os caras passam o dia todinho só vigiando basta alguém dar o vacilo os caras dá um bote chegando aqui na universidade galera vê quantos minutos tá de vídeo tá uns 9 minutos pois é galera infelizmente esse é o nosso país né muita violência muita corrupção infelizmente o único meio que a gente tem é se esconder e fugir da bandidagem evitar o máximo possível sair de casa até dentro de casa né você não tá seguro pois é galera galera vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo já sabe né deixar o like pra fortalecer o o vídeo canal canal Alisson motovlog só vem crescendo né de pouquinho em pouquinho a gente vai crescendo e é isso galera obrigado por assistir e valeu